É só tucu tucu, ah tá aí pro é bom Chegou mensagem da novinha no meu whatsapp Me chamou pra putaria, tá querendo maldade É hoje que eu faço o barraco dela tremer É cada só, cada um devolso que tu não vai esquecer De quatro, empina que agora eu vou meter De quatro, empina que agora eu vou meter Mas quem tá cada impressionante que esse menorzinho tem É só botar dar forte nessa tua neném Só tucu tucu pote nessa sua neném Só tucu tucu pote nessa sua neném Mas quem tá cada impressionante que esse menorzinho tem É só botar dar forte nessa tua neném Só tucu tucu pote nessa sua neném Só tucu tucu pote nessa sua neném Só tucu tucu pote nessa sua neném MC Bari, tamo junto! MC Marie,吧 real daí playboy Chegou mensagem da novinha no meu WhatsApp Me chamou pra putaria, tá querendo maldade É hoje que eu faço o barraco dela tremer É cada só, cada um deboço que tu não vai esquecer De quatro empina que agora eu vou meter De quatro empina que agora eu vou meter Mas que tá cada impressionante que esse menorzinho tem É só botada forte nessa sua neném Só tucutucu forte nessa sua neném Só tucutucu forte nessa sua neném É só tucutucu, e é só tucutucu forte É só tucutucu, e é só tucutucu Só tucutucu forte nessa sua neném Em mim se maria, a pra banda ousadia Tucutucu forte nessa sua neném Tucutucu forte nessa sua neném Legenda por Sônia Ruberti